Salve rapaziada, começando mais um SKTBR pra vocês, SKTBR 18, dessa vez especial, participação ademática. É nóis caralho, obrigado pelo convite porra, tamo em casa, a gente mora pertinho e nunca consegue se encontrar porra. Marcamos ai, vamos filmar o bagulho, o quadro que vocês gostam, com os menores da marca pica. Só vai ter desafio doideiro que esses caras ai ta ligado né? Nós ta light, nós ta light hoje, vários adelangos ai. É, pessoal ta ai. Buenas noches. Ta rolando, ta rolando. Então vamos começar o vídeo, espero que vocês gostem ai. É nóis caralho. Quando você terminar de assistir, compartilha o vídeo, tamo junto. Já da o like lá, pô, já da o like lá e também vai na firma, tamo junto. Acompanha o canal do The Mafia que vai ta aqui e é isso. É nóis. Olha ai ó, Palácio do Catete. Nada mais, nada menos do que o Cria. Republic of Museu. Segunda vez que uma dessas sobe as escadas hoje. Nascida e criada aqui, carai. Queijo da firma. Tentando sou de... Chegou a roda! Chegou, carai. Queijo da firma. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau João Pedro Lima, duvido de eu mandar suíte Big Spin na escada Giovanni Souza Eu duvido que a Dinha fazer uma linha com as seguintes trips Backside Smith, 360 flips no solo e 11 manual no palco Tamo junto, as 4 BRD Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Natan Rezende Mandar Big Flip na 45 Tentei umas 40 vezes Mas se liga Flipando Skating Guararar um corrimão de flip de back Eu pulei esse aqui, certo? João Antônio, dá uma sarrada no ar enquanto manda o 360 flip Manda um salve, salve Vai a uma farmácia e pergunta se tem absorvente masculino Já é Informação Informação Boa tarde Só informação Tchau Tchau Acho que sim Mas tem aquela... Aquelas fraldas Fraldas de gilater Fraldas para homens Lógico sim É Mas absorvente para homens não tem não Eu não sei de turma Mas você pode ter... Já é Vou ver se eu consigo entrar Vamos lá, mano Vamos tentar isso aí, valeu? Todos três, hashtag SKTBR18, manda Oli chinês, entre parênteses, coloca por favor, porque eu mandei um desafio no 16 para o 17, não foi, valeu. Cristina, Oli, si, Cristina. João Pedro Lima, quero ver um gênero ou caidinha mandar no Oli Cricket Reversa. As ideias pro news, rádio flip no gap, bora. Lu Ramos, coloca um skate em cima do outro e tenta andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1,2,3,1. 2,5,1,1,2,3,6. K directorias de bateria, fazer um gênero trazer fundamentalismo para ir ao swASH, que é um gênero, então no entalheu. Gessé Oliveira Duvido já mandar Sweet Big Spin Rio Flip Manda um salve Dois Salve Aí eu vou dar aqui Já é Que usa games Vão no semáforo E mandem manobras Tentem arrecadar 5 reais Surprise Motherfucker Errou Errou Money Deixa eu contar Olha o seu skate indo pro meio da rua 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Ah, mole Rico 60 centavos Nathan Atrapalha os moleques na pista de novo Melhor vídeo de vocês Hoje a pista tá meio cheia Eu e o Cadia vamos atrapalhar as pessoas Caralho Um 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 Você tá muito parado sem medo, você chega na frente e parou sem medo. Isso é multa! É impossível, o cara tá querendo passar alguém e ficar parando e não deixando. Perdeu a linha, moleque. Perdeu a linha, simplesmente. Mano, perdeu a linha. Ele tá rindo. Tchau. Tchau.